Você nem imagina quem vem me buscar hoje na escola. O meu tio Paulo, fala da Power! Ih, genial! Será que ele me ensina a usar o porrete na cabeça de um alienígena? Vamos perguntar! Tio, o meu colega quer saber como o senhor usa o porrete na cabeça de um alienígena? Bom, eu só uso quando ele está tentando dominar a Terra ou então quando cobra estacionamento na Via Láctea, não é? Planelinha é chato até no espaço. Ô, seu Paulo, para a Power, eu preciso saber como é que é essa cacetada na prática porque eu vou ter que enfrentar um alienígena aqui na escola. O quê? Você vai duelar com um alienígena? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá vindo aí, ó. Ah, que vergonha, seu éter ridículo. Desafiando uma criança. Ah, tome isso. Tome, tome. Não, já, bomba. Ah, é. Ah, é. Mas que coisa. Não, Titinho. O senhor tem uma cacetada de verdade. Ah, mas é claro. Ah, mas o éter ridículo de mentira. Esse é o nosso professor de teatrinho. Eu ia contrassenhar com ele numa peça sobre ETS. É, ele me confundiu mesmo. Ele é um bom ator. E aí O Pikachu. O Pikachu. Sabuj. Ui.